Então, dando continuidade no primeiro programinha que já foi postado, né? Mostrando o calcário no chão, a roçada, enfim. E a gente plantou, um mês atrás, um pouco de feijão carioquinha, né? No meio das uvas, embaixo do arame, né? Dá pra ver. Cresceu bem, daqui a pouco começa já a dar as florzinhas, já tá vindo, choveu um pouquinho. Ajudou pra gente colher alguma coisa, lá pra fim de junho, né? Que o carioquinha, 95, 100 dias, mais ou menos, da brotação, a gente já colhe ele, né? Além da raiz dela, que tem o nitrogênio líquido, né? As bolinhas, né? Então, é um meio também que nutre as videiras quando for acordar em agosto. Então, vamos colher feijão daqui uns dois meses, já tem o mês no chão. E o nitrogênio que vai ficar aí no chão já serve debaixo das ruas das uvas, né? É isso. E outra coisa que eu tenho sempre comentado, eu já falei que eu não gosto de falar muito, mas a gente tem que comentar, não tem jeito. Eu cheguei a comentar em novembro, quem fala, que a partir de junho, eu sabia o que era a minha cisma, né? A partir de junho, ter problema sério no mundo. Inclusive, eu falei com a volta do Covid em outra etapa. Tem, tem problema mesmo. Muita gente achou que não, não entenderam. Eu também, às vezes, eu falo as coisas, não sei por que que eu falo. E tá aí, Covid tá aí, dando sinal outra vez na China, outros locais do mundo. O Brasil disse que tava tudo certo, fizeram festa, carnaval. Nada contra o carnaval, mas na hora errada. E agora tá dando novos números, agora que eu digo, do dia 3 agora, de maio pra cá. Números aumentando de Covid e por aí afora. É isso. Não temos sossega no planeta. A humanidade, a maioria, não quer entender. O lado político tá atrapalhando muito o ser humano. Porque as mentiras tão aí, né? E sobre o meu programa que fizemos lá embaixo do pé do Caqui, dia 3 de dezembro, que o Toquinho postou dia 6 de dezembro. Falei durante o maior de 10, uma série de coisas. Não tinha guerra da Rússia, nada. Tava, parecia que tava tudo em paz, porque eu falava que era tudo mentira. Assistam lá. Falei coisas que tão aí ocorrendo hoje em dia. Pena, como eu falo, bate treves na minha boca. Difícil errar muito das minhas cismas, estamos aqui. E dando mais uma fala do que tá acontecendo, que é o início de uma grande perturbação da humanidade. Esse assunto Rússia, essa tristeza na Ucrânia, essa coisa toda esquisitona. Eu cheguei a comentar uns anos atrás e vou repetir outra vez. Vou falar, porque deve ter gente lá de lá varrer da minha cara. Pode ir à vontade, não me incomoda. Eu já falei anos atrás que tinha uma nuvem negra por cima do planeta, que as coisas estavam desandando, que era pra desandar mesmo. E na cabeça de vários dirigentes do mundo, sem eles saberem, também tem uma nuvem negra na cabeça dele. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são inconscientes que estão prontos pra apertar os foguetes. É inconsciente. Putin é um dele. Ele não é gente ruim, mas tem uma nuvem na cabeça dele. Dele e de outros mais no mundo. Não é só ele, não. Enquanto vocês estão olhando de um lado, o perigo que tá vindo lá, vai explodir outra coisa do outro lado. Alguns dirigentes do mundo que tem o poder do botão na mão, a nuvem negra tá na cabeça deles. Por quê? É pra eles fazerem o serviço sujo. Eu não vou falar muito sobre isso. Eu tenho certeza do que eu falo. Eu tô dando só uma orientação. Então, o que eu quero dizer com isso? Preparem-se. Continue plantando. Plante um pouco na tua casa. Plante no vaso. Eu falo isso. Agora, dia 10, daqui a dois dias, vão completar mais um ano do meu trabalho. Gratuito. Porque eu comecei 10 de maio de 91. Então, 10 de maio agora, terça-feira. Até vou fazer um programa sobre isso, tá? Eu vou falar sobre meus 31 anos. É um outro programinha. E vamos postar na terça-feira. Quando completa mais um ano desse meu trabalho educativo e gratuito. Não errei. Eu também não entendi. Até eu conversava com o Virgílio. Por que desse meu trabalho intenso, 30 anos pra cá. Por que viajamos tanto? Por que falamos tanto? Por que gravou-se tanto? Estamos indo agora no programa 1500. E já tá combinado. O programa 1500 com o Virgílio vai ser lá em Itacoaxetuba. O programa que tá lá, tudo funcionando, enfim. O meu programa 1500 vai ser uma matéria só de Itacoaxetuba, dos ex-orgados. Aquela coisa maravilhosa. 100 pessoas comem dali, sem um tostão. Não tinham nada três anos atrás. Vou fazer um programa 1500, que é outra história. Vai ser dia 15 ou 20 de maio. Vamos gravar lá em Itacoaxetuba. É outra conversa. Vai ser meu programa 1500. Por que? Como eu falei em outros dias. Estou fechando com chave de ouro todo esse nosso trabalho. E o 1500 vai ser essa matéria de Itacoaxetuba. Tem que ser cópia pro mundo inteiro. Por que, pessoal? A mentira na humanidade. Nós, humanos, estamos sendo enganados há muito tempo. Eu falo isso há muito tempo. Lá atrás teve gente que zombou da minha cara. Eu não respondi. Tá aí os dias. Estão aí as novidades. Triste. Alimento subindo. Tá baixando alimento, Fricano? Ué, me falaram três anos atrás que a safra do Brasil ia ser recorde, que é abaixar os preços. Mas não existe, é baixar pra cima, né? Ah, baixou pra cima? Vocês têm certeza? Sim. Ué, mas diz que tá tudo bom, tudo barato, o gás tá barato. Outro dia era dois, três reais, um litro de óleo. Vai lá, dez reais. Dez reais? Dez reais. Óleo o quê? Óleo diesel? Óleo, é. Óleo diesel? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha? Óleo de soja? Óleo de soja? Ué, mas diz que tem fartura no muro, o Brasil é o rei da... Fartano, não é fartura, é fartano. Ah, fartano. Fartano. Nós estamos falando que nem caipira, fartano. Ah, então eu entendi errado. Tá uma fartura. Tá uma fartana. É isso. Então, gente, veja que as coisas não estão andando mais. O sinal tá dando há anos, vocês não estão percebendo. Eu tô alertando isso há 31 anos. E veja uma outra notícia, que eu vi quatro dias atrás, que às vezes eu procuro, notícia de alimento no mundo. Eu vi uma informação igual a Ucrânia, que não estão podendo plantar, que Ucrânia é um grande produtor de cereal. A terra, ela é muito fértil, é muito plano. Estão plantando agora o que eles podem, do que eles faziam, 10% da safra deles. Eles não têm como plantar. Estão em plena guerra, pleno bombardeio. Sim. Então, caiu a produção da Ucrânia e vai cair, como caiu da Índia e Paquistão. Porque a Índia e Paquistão, eu vi essa notícia, são grandes produtores de grãos, inclusive trigo. Igual a Romênia. Igual a Ucrânia. E lá na Índia e Paquistão, vejo essas notícias, será que só eu vejo isso a notícia? Só eu estou ligado? Caiu a produção deles barbaramente, porque o clima lá esses quatro meses ficou de 48 graus de calor a 52 graus. Caiu a colheita do trigo. Quer dizer, plantou, mas estão colhendo menos. Sim. Então, a Ucrânia é um problema, aqui é outro problema, a Índia é outro problema, a Argentina é outro problema. Vocês não estão vendo a realidade? Vocês ainda estão esperando plantar mais no Brasil, vocês em particular. Não estou falando sítio grande, fazenda grande, porque eles também estão se dando mal. Eu produzo vocês como eu faço aqui, outros estão fazendo pelo Brasil afora. A tua subsistência, um pouco de cada coisa, voltem a plantar, é disso para pior. E já falei, vou reafirmar. Eu gosto de reafirmar para depois não falarem o que eu falei pela metade.